Olá, minha gente! Aqui com vocês, como sempre, uma russa no Brasil, Valeria Fominá. E hoje estamos numa cidade muito especial da Rússia, minha gente. Eu sei que várias pessoas conhecem Moscou e São Tisburgo, mas essa cidade, infelizmente, é pouco conhecida pelos estrangeiros. Algumas pessoas conheceram por causa da Copa do Mundo, porque o Brasil jogou aqui e, infelizmente, perdeu. Mas isso não tira a beleza e a importância dessa cidade que estamos hoje. Ela se chama Kazan, ou em russo Kazan. Ela tem mais de mil anos de história e fica na República do Tartaristão, República Tataristã, em russo. E por que essa cidade é tão interessante? Gente, primeiramente, em 2008, essa cidade foi nomeada como a terceira capital da Rússia depois de Moscou e São Tisburgo. Então, vocês já entendem a importância desse lugar. E segundo, porque aqui vive uma etnia muito interessante, que se chama Tártaros, em russo tatare. Eles têm sua própria língua, sua própria cultura, sua própria culinária. Então, assim, dentro da Rússia, você consegue mergulhar numa cultura completamente diferente da russa. Muitas pessoas falam Tártaro aqui e eu, como russo, não entendo absolutamente nada, porque não é uma língua eslava, é uma língua completamente diferente. Então, gente, acompanha esse vídeo até o final, porque tenho certeza que vocês vão se apaixonar por a cidade tanto quanto eu estou apaixonada. Bom, gente, agora estamos no centro histórico da cidade de Kazan. Atrás de mim aqui fica uma rua que se chama Ulitsa Balma, né? Uma rua muito famosa e muito importante. E é parecido com Arbat e Moscou. Quem já foi para Moscou vai saber que é uma rua dos pedestres. Aqui não tem carros, mas tem muito louco de souvenirs, restaurantes, bares, cafés. E à noite essa rua vira um palco, gente. Tem muitos cantores, dançarinos que se apresentam aqui. E várias pessoas vêm para cá para acompanhar essas apresentações. Vamos agora seguir essa rua e vamos chegar no Kremlin, minha gente. Kremlin ou Kremlin em russo. Eu sei que várias pessoas conhecem essa palavra por causa de Moscou, mas na verdade Kremlin não é a palavra própria, não é nome próprio, tá, gente? Kremlin, traduzido de russo, é fortaleza. Então como várias cidades na Rússia têm suas fortalezas, várias cidades na Rússia têm Kremlin, não é só Moscou. Agora vamos seguir, vamos entrar lá, vou mostrar para vocês toda essa construção de dentro e vamos ver se a Kremlin de Kazan é muito parecida com a Kremlin de Moscou ou não. e vamos ver se a Kremlin de Moscou ou não. e vamos ver se a Kremlin de Moscou ou não. já estamos aqui do lado do Kremlin, isso é uma das torres dele. Mas antes de entrar lá, eu queria mostrar para vocês a cidade de Kazan de cima. Aqui fica um circo na frente. Aqui do lado do circo tem um estádio, minha gente. Quem conhece um pouquinho de futebol russo, aqui joga rubi no Kazan de Kazan. E aqui na frente é essa rua de Bambana, de qual a gente veio. Chegamos no Kazansk Kreml, minha gente. Aqui está escrito Kazansk Kreml. Kreml de Kazan. E vamos agora ver como que é por dentro, o que que tem lá nesse espaço tão grande. Gente, esse aqui é o mapa do Kremlin. Kreml de Kazan é duas vezes menor do que Kreml de Moscou e ele foi construído no século XVI. Essa rua, essa rua principal do Kreml e da cidade em si é considerada a rua mais antiga de Kazan. Ela e a cidade tem 1.016 anos, minha gente. Então, imagina quanta história tem nessa cidade. Esse prédio aqui é o prédio mais longo do Kremlin. Ele foi construído no século XIX. Aqui fica a parte administrativa do Kreml, da cidade e da república toda. Como Tartaristão é uma república, ela tem seu próprio presidente. O presidente em si não trabalha aqui, mas as pessoas que têm cargo próximo a ele trabalham nesse prédio. Gente, quero apresentar para vocês o prédio mais lindo do Kremlin de Kazan, que é esse prédio aqui. Como vocês podem ver, é uma mesquita. Se chama Kul-Sherif, que é traduzido do Tartar, o que significa filho de Deus. Gente, essa mesquita foi construída para comemorar mil anos da cidade de Kazan, que aconteceu em 2005. Então, ela só tem 16 anos. É uma mesquita bem nova. Fizeram um concurso, chamaram um monte de pessoas para participar, muitos arquitetos para projetar e tal. No fim das contas, ganhou um arquiteto russo e um arquiteto tártaro. E aí, junto, eles decidiram como será essa mesquita. Eu estou completamente apaixonada por ela. Toda vez que eu venho para cá, para o Kazan, eu sempre venho, tiro fotos. Acho que já tem milhões de fotos dessa mesquita. E agora eu quero mostrar para vocês ela de dentro. Bora? Essa praça, na frente da mesquita, foi projetada para as pessoas poderem rezar. Como vocês podem ver, tem quadradinhos. Então, cada pessoa fica no seu quadrado, coloca um tapetinho e reza. Pode rezar aqui na frente. Tem mais de 10 mil quadrados aqui nessa praça. E as cores escolhidas, como vocês podem ver, tem branco, vermelho e um pouco de verde, que não dá para ver muito. Essas cores são as cores da bandeira da República do Tartaristão. Gente, aqui tem o nome dessa mesquita em quatro línguas diferentes. Em cima é língua tártara, embaixo é língua russa, língua árabe e língua inglesa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto